Por que que vocês voltaram em mim? Porque... Você matou eu! Mas ninguém viu! Cara, não, a Ana... Ô, Paty! A Ana viu eu e você junto! Mas tava um monte de gente junto com você! Tinha mais duas pessoas! Não, só tinha você, Paty! Tinha você e a Ana! Tinha a bosta! A hora que eu cheguei perto dele, todo mundo saiu! Eu matei ele! É, exatamente por isso! Eu fui igual por Miguel! É o Murilo, sabe? Muito bagulho! Tá bom, Murilo, é só eu mesmo! Ó o Taeroni atrás de mim! Que jovem! Ok! Ah, já começou, velho! Não é aqui que entra! Oh, meu Deus! Eu não sei entrar no lugar! Eu odeio! Caralho! O Taeroni tava na frente do corpo! Parado! Olhando com o olhar frio! Tá ironia! Eu tava no lado de vivo! Vai pra infernal, voltou três vezes! Eu tava saindo! Eu tava saindo! Achamos já! Ganhamos! 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 Com certeza! É o Taeroni, certeza! Com certeza! Bora votar! Com certeza! Bora votar! Com certeza! Com certeza! Eu tava fazendo o labirinto! Era a terceira vez! O meu celular não tá funcionando todo! O touch! Faltava um pouquinho! Foi pra direita, mano! Eu voltei pela terceira vez! Eu não fazia a ideia! Pode reparar, Murilo, onde eu tava! Eu tava grudado no... No... Como se chama? Aquela antena! É, realmente! Ele tava... Grudado! Fudei, mano! Quem sabe é uma atuação dele, né? Então, ele pode tá fingindo o teste! Ana, você viu que eu tava... Ana, você viu que eu fiz a luz com você? Eu vou chorar! Foda-se! É, Arthur, acho que já era! Falta você votar aí! É, Arthur, volta aí! Filhos da puta! Que isso, cara! Vai chorar? Gonna cry? Ó, ganhamos, ganhamos! Não! O quê? Na hora é de impostor! Porque eu estava fazendo o labirinto! Pera, tem dois impostor? Não! Morto, morre! Fica quieto! Mano, tem dois impostor, meu Deus! Meu Deus! Agora ferrou! De verdade! Eita, eu nunca fiz essa task! Cara, eu não... Eu não tô acreditando que tem dois impostores ainda! Vambora! Ah, não, cara! Eu não acredito nisso! Arthur, desculpa! Eu desprezo o Mugarat! Eu desprezo o Mugarat! Eu desprezo o Mugarat! Nossa, que ódio que eu tenho de vocês! É real! Sem querer, cara! Eu só falei o que eu vi! Eu matei! Eu matei o Murilo! Na frente do Arthurzinho, velho! Eu pensei, pô! Agora fudeu! O Arthurzinho não viu! Porque ele estava aparecendo no abelito! Castilha! Foi o Arthurzinho que entregou o outro dia! Matou no meio da cafeteria, não foi? Eita! Matou no meio do bagulho! Quem ia apagar a luz? Eu odeio vocês! Mas é que eu apaguei a luz! Eu apaguei a luz! Eu odeio a luz! Eu odeio a luz! Não matou seja vocês! O Arthurzinho tá todo mundo vendo, né? Não tem nenhum estúpido que vai achar uma luz, né? Cara, assim, se eu for impostora de novo, eu juro que eu choro! Porque eu odeio ser impostora dele! Arthur, você é remorso, cara! Desculpa! Tá bom, na próxima... Não, beleza! Na próxima eu não falo nada! Mano, arrumou a visão, velho! Cala a boca, Enzo! Caramba, fica quieto! Multa o Enzo! Multou! Caralho, eu e o Arthur, velho! A gente que mais brigou no bagulho inteiro! Ai, caralho! Caraca, mas já? Porque, mano, vocês recordam bem na hora do... Caralho, velho! Ó, eu fui ali na... Na direita... Tava ali no... No meio com o Arthur, você tava fazendo o Tesco... Ih, eu saí do jogo! Calma! Aí, eu fui pra direita e a Julia foi comigo! Aí, eu passei por ela que eu tenho... Eu não confio mais na Julia, então eu não fiquei perto dela! E aí, eu achei o corpo do Arthur, só que eu não sei... Não vi quem foi pra lá! Só vi... Ufa, o céu! Eu tava fazendo o negócio do... Do... Como se chama aquela buglega lá? Ai, mano, esqueci! Foi até no meio da TESC que eu fiquei brabo agora! Foguete! Não, a Julia não é porque ela tava fazendo o Tesco! O corpo tava lá embaixo! Eu vi alguém indo pra lá! E eu tava lá embaixo! Mano, eu fiquei com a Pathy e demorei pra ir... Cadê a Pathy que não tá se movendo? Ali, moda quase! Ô, Murilo, o que caminho você fez? Foi pela direita ou pela esquerda? Eu fui lá pra baixo, cara! Não, mas se for pela direita ou pela esquerda? Não, pelo centro! Hum, suspeito! Ah, tá! Pelo centro você não foi porque eu não vi você descendo! Ó, eu vou esquipar, mas é só coisa aí pra... Não, eu falo também, eu vou esquipar! Pelo centro ele não foi porque eu não vi... Ô, onde tava o corpo? Tava na direita ali quando você vai pro... Não sei, você tava ali na direita ali! Ô, Murilo! Foda! Dá um lugar! Não sei, cara! Onde tem os armarinhos ali na frente, tem duas salas! No Bad Bay? No Mad Bay ou... Não sei onde que é o Bad Bay! Eu só vi que é ali! É onde tem a caninha! Não sei, eu não vi nada, eu só vi o corpo e eu não cortei! Tinha o... O telescópio lá? Não, tinha os armários no corredor assim, aí tem a outra... Eu não sei, eu só cortei o corpo, eu não sei! Caralho, Murilo, boa! Eu vi você entrando pra direita, deve ser no Bad Bay! É, depois que você sai lá do meio, você vai pra direita, total! É ali! As compras de uma garagem! Não, eu não fui, eu não fui pra fazer nada! Mesmo puto! Oxi! E aí, Patrícia? Resada de bruxa! Essa vai ser minha maior vigarice! Bora lá, Arthur, caramba! Gente, tudo bom? A Pati começou lá fora! Caralho, suspeita, Patrícia! Nossa, cara, tem muita pouca visão pro impostor, velho! Eu não consigo ver nada! Foda isso, tá ligado? Tem muito risco de ter alguém, tipo... Perto de mim, aqui! Eu não tô vendo nada! Mano, vamos sabotar a luz, cara! Ok, o Arthur resolveu! Ok, vamos tentar fazer um esquema aqui! Tentar pegar o Enzo por baixo, se ele sair por aqui! Ih, rapaz, vai dar ruim! Boa, boa, Arthur! Não consigo entrar no bagulho! Ok, a Patrícia passou ali! E aí? Mano, para de fazer coisa! De reportar o corpo bem na hora que eu tô fazendo o teste da memória, velho! Essa que é a graça, pô! É uma boa! A teste da memória, velho! Gente, deixa eu falar! Foi um Murilo Lino, laranja, lá embaixo... Lá embaixo, pra esquerda! Como chama aquele lugar? É o laboratório? Onde tem uma árvore? É! Embaixo! Onde tem árvore! Debaixo de onde tem árvore! Ele tava lá embaixo, velho! Eu acho que é o 2 ainda! 2? Que 2? É, enfim! O, 2! Oxigênio! Ah, tá bom! Tá, alguém tem mais um... E tipo, não tinha ninguém por perto! Não tinha ninguém por perto! Eu tava indo lá pra direita! Eu tava do meio pra direita! Eu fiz uma teste lá na árvorezinha, fui descendo e encontrei ele sozinho! Onde fica a teste da memória? Você não me viu descendo? Vi! Então, é lá embaixo! Ah! O laboratóriozinho lá! Da memória aquele lá que tem a sequência? É! Ah, tá! Tá, então não é a Ju! E aí, família? Cara, eu não tenho provas nenhum de ninguém! Não vi nada! Tem 2 pessoas ainda, né? Tem! Mas, assim, eu tô meio desconfiada, assim, na palavra do Murilo, viu? Por que sempre eu, mano? Os caras sempre desconfiam de mim! E no Arthurzinho! Eu também, tô desconfiada! Na parte também! Mano, por que ele tem? Porque eu me sei meio perdida andando... Ah, mas eu sempre tô perdida! É que eu não sei jogar! Mas, assim, a parte, ela não sabe as tasks! Então, como ela falou que ela também tava fazendo a teste da memória igual a minha... Não, eu tava indo fazer uma task! Então! Então, não sei se eu cheguei a... Enfim! Não, mano! Alguém tem... Tem! A Júlia tem álibi? Tem! A Ana! Eu! A Ana! A Pathy não tem álibi! Ó! Eu sou a Júlia! Eu não sei nada do Murilo! Eu sei que, às vezes, ele vaga no Murilo! Eu tava indo do meio pra direita! Vamos de Murilo! Vamos de Murilo! Por que sou eu, velho? Porque eu não tenho álibi e o Patrício também não tem! Vocês votaram, né? É, no Murilo! Se não for o Murilo, é a Pathy e o Coiso! É, amor! A Pathy saiu do jogo! A Pathy! Que ódio, mano! O Arthur defendendo o Murilo! Nossa, que ódio, velho! Ele morreu na frente do Arthur e ele tá defendendo! Nossa, velho! Que ódio! Me redimi com você! A lona do Murilo, Lino! Deve ser o Murilo! Porque, assim, o Murilo matou o Murilo! O Murilo matou o Murilo na minha frente! H-P-J-G-Z-O-Q! O Arthur vai esplanar os caras! H-P-J-O-Q! É nóis, o Arthur valeu! Nossa, mano! Eu tô sem dó, cara! Não deu nem pra jogar um pouquinho! Mas eu não entendi! Por que a gente ganhou? Porque a Patrícia saiu! Aí ficou empatada! Ah! Tchau!